Música Oi, a minha é a Ana para a Luz. Então, Tete, nós estamos aqui na Escola Babolinha. O que é que você tem para dizer para essas crianças que você apresentar hoje? Hum, oi, tudo bom? O meu nome é Tete. Eu já vim aqui, te viar uma batinha de greuja. Olha, tá bom. Hoje, nós vamos fazer um novo cantinho. Pão é bom, pão é bom, guarda ainda na alcança. Pão é bom, pão é bom, faz amor e esperança. Pão é bom, pão é bom, pão é ser feliz, Natal do Imo. É bom, é pra gente ir a brincar. Brincar de pé. Fique soco, fique boi e te gritar. Nessa brincadeira, também tem que ir com a beira amarela. Tem a beira roxa de coar. E aquela brincadeira, te abraçar. Dançando. É bom, tá criançada, tá na hora da gente brincar. Boa, 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 boa. Fique aqui, pique, 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 lava e te pi. Na, 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 na. Não tem que ir com a beira também, tem que ir com a beira também. Boa, tira! Tchau, tchau.